Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quanto tempo vocês acham que uma orquídea pode ficar sem molhar? Hoje está fazendo 22 dias que eu não posso mais molhar as minhas orquídeas por causa do frio. Aí hoje eu consegui abrir aqui na frente, na área das minhas falenopsis, coloquei algumas orquídeas aqui para fora, algumas pouquinhas que tem floração, coloquei algumas aqui, tem essa denfalque que está bem bonita, mas ela perdeu vários botões por causa da chuva, frio, mas algumas conseguiram se salvar. E ainda tem essa sofronite aqui, bem bonita, mas já está passando a floração também. A temperatura aqui no momento está quase 15 graus. Como vocês podem ver, as folhinhas não estão murchas, 22 dias sem rega, 22 dias. Gente, já quero pedir o like aí para vocês, que ajuda muito aqui o canal, e quem não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, assim, vocês vão estar sempre recebendo as novidades que eu posto aqui. Para quem não sabe, eu moro aqui no sul, e aqui faz muito frio. E esse ano está diferente do ano passado e dos demais anos. Esse ano está assim, chove, dá aquela chuva fria, aí fica aquela umidade. Aí se eu molhar a orquídea num dia que está uma temperatura boa, aí não vai secar, e logo em seguida vem aquele frio brusco, assim. Aí, por exemplo, hoje, vai, essa madrugada vai amanhecer uns 9 graus, tá? A temperatura não está tão ruim assim, mas para deixar elas molhadas não é bom, porque quando está menos de 10 graus, para as falenopes não é bom, ainda mais dormir com o pezinho molhado. Mesmo que eu molhe de dia, não vai secar, porque a umidade está muito, muito alta aqui. Até o piso, ó, está todo molhado, ó, isso aqui é tudo umidade. Então, não tem como eu regar as minhas orquídeas, porque elas não vão secar. E amanhã a temperatura vai estar boa, aí de quinta para sexta vai amanhecer uma temperatura boa. Só que aí, depois dessa chuva, porque vai chover, aí depois dessa chuva já vem um frio que vai fazer uns 5 graus. Aí não tem como, porque elas não vão estar enxutas, como é que eu vou molhar? Mas por enquanto elas estão se mantendo, eu acredito que vou ficar em torno de um mês sem molhar, porque hoje já deu 22 dias sem molhar e sem adubar, né? Porque o adubo vai água junto, né? Ó, as minhas orquídeas aqui estão cheias de hastes florais. Vai dar um mar de florações aqui, até um pouco mais do que o ano passado. Eu até vou deixar um vídeo aí para vocês no topo dos comentários, das florações que eu tive aqui, que são lindas. E esse ano eu vou ter mais ainda. Eu tenho algumas que estão aqui no chão, ó, porque eu não tenho espaço para todas. Mas aos poucos eu vou arrumando espaço para elas, porque algumas eu tenho que juntar, replantar juntas. Alguns vasos de plástico eu tenho que trocar, porque eles começam a apodrecer, eles começam a ficar secos. Dá uns dois anos por aí, esses vasos começam a ressecar tudo. Por isso que é bom a gente usar os vasinhos de garrafa pet, esses que eu ensinei já a fazer aqui no canal. Para quem me perguntou aí, a Phalenopsis variegata, ela está aqui com duas raízes, e como ela é muito lenta também, o frio também não está deixando ela se desenvolver, então ela meio que está adormecida aqui. E eu tenho as minhas vandas aqui, eu tenho duas vandas, aquela da garrafa pet, que eu já fiz o replante aqui no canal com vocês, está bem bonita. Só que as ponteirinhas das raízes, agora por causa do frio, mesmo que eu recolha elas para dentro de casa, as ponteirinhas recolheram. É normal, porque elas odeiam o frio, elas detestam o frio. E essa daqui eu comprei em fevereiro, só que nem deu tempo da coitadinha se desenvolver, porque final de março já veio o frio. Quando começar a primavera, quando começar a esquentar um pouquinho mais, ela vai começar a se desenvolver, porque ela não tem coragem de colocar as ponteirinhas para fora por causa do frio. E essa falenópolis papagaio, que está bem bonita ainda, como eu mostrei para vocês esses dias, está vindo uma hastezinha, está vindo aquela hastezinha verdinha ali, está vindo mais uma haste, replantei ela ainda. Eu percebi que as hastes estão querendo bifurcar, vai dar mais botões, então não sei se eu vou cortar, nem sei quando eu vou replantar ela, vou ter que pensar no que eu vou fazer. As orquídeas estão aguentando bastante tempo assim, gente, sem regar, olha, como vocês podem ver, elas estão em madeirinhas, tem algumas que não tem nenhum tipo de substrato, é só na madeira mesmo, está amarrada, e outras até tem o esfagno, mas está bem sequinho. E elas são 22 dias sem rega, elas estão aguentando assim, porque o meu tempo aqui é muito úmido, tá? É frio, úmido, tem muita, muita umidade no ar, então por isso que elas não desidrataram ainda. Imagina 22 dias sem regar, eu acredito que vou ficar um mês sem regar essas plantas, gente, vamos ver o que vai acontecer. Essa Flanopsis Pécie ainda tem uma florzinha ali, ela até que está resistindo bem essa floração dela, dá uma florzinha, murcha, aí vem um botãozinho, e assim vai, só que agora no inverno eu notei que ela deu uma paradinha, mas ela é muito bonita, está num vasinho de garrafa pet, com argila expandida e pedra brita. Eu quase não tenho florações agora, mas muito em breve eu vou ter, eu acho que ali para o final de agosto, setembro, vai começar a dar uma explosão de flores aqui, vocês vão só ver. Continue me acompanhando aqui. Olha, não esqueçam de deixar o seu like, que é bem importante aqui para o canal, e quem não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, assim vocês não vão perder nenhuma novidade que eu postar, principalmente quando vier todas as florações que tiver aqui, e eu tenho ainda muitos replantes que eu preciso fazer aqui com vocês. Agradeço por vocês terem ficado comigo até agora, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo! Tchau, 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 tchau!